Marlon vende peças usadas há dois anos e meio. Desde o começo, a preocupação é trabalhar legalizado. Quando eu abri aqui, eu adquiri um ferro velho já montado, com nota fiscal eletrônica. A atividade é regulamentada pela lei do desmonte. O Detran de Minas realiza encontros em diferentes partes do estado para orientar os empresários do setor. Marlon se inscreveu em Juiz de Fora. Para mim são todas as dúvidas, todas. Não tenho a mínima ideia de como funcionará. A Polícia Civil espera coibir o furto e roubo de veículos com a lei do desmonte. E também tem como objetivo orientar sobre o correto processo do desmanche de carros. Um sistema informatizado está em desenvolvimento para que as empresas sejam credenciadas. A empresa de desmonte deve possuir alvará de funcionamento, emitir nota fiscal na entrada do veículo no local e comunicar ao Detran a desmontagem e inutilização dele. As peças devem conter informações suficientes sobre a procedência e condições do produto e, principalmente, o veículo só pode ser desmontado depois de expedida baixa no órgão responsável. Esse cuidado é observado pelo Marlon. Cliente na porta da loja, onde veio fazer o orçamento e viu que não compensava arrumar, me ofereceu o carro. Fomos, demos junto um despachante, demos a entrada com pedido de baixa do veículo. Aí sim, veio a vistoria móvel, recolheu as identificações e assim começamos a vender as peças do veículo. Para o empresário que trabalha dentro da lei, a regulamentação vai ser positiva. Segurança para nós também como comerciante, porque hoje o comércio de peças usadas é muito visado. E podemos ser fiscalizados frequentemente para evitar maiores problemas, tanto para nós quanto para a sociedade.